Saudade e em busca de desenvolvimento social É o objetivo desse jogo Bola rolando, vamos lá Vai pintar o primeiro, olha o Figo, já chegou Olha, toque de cabeça, tirou Conseguiu tirar ali o Frank DeBauer Olha o Ronaldinho, vai garoto Devolveu pro Cafu Tá aquecendo né Lofredo Vamos dar, vamos dar Raul Cruzamento, toque de cabeça James, voltou Olha o Leachman Ou o Rob Quinn, que a gente tá vindo de longe E eles tão repetindo a numeração né Aí daí Figo Então toque ali entre as cadernetas desse É um palaço, James pegou Conseguiu do aplauso, James já pegou duas De boca aberta Chegou ali, vai bater pro gol Dois jogadores na marcação O chute Travado O chute do Stankovic apertou Conseguiu tirar, pegou o Hill Boa jogada ali do Chivu James Que é o nome do jogo até agora O James Ih rapaz Mano a mano Pigo e Ronaldinho Pigo e Ronaldinho Eita Olha o Pigo Bateu pro gol Rapaz Tirou Ele bateu pro gol Limpou Limpou Chamou pra tabela Vem pelo Ih garoto Tirou de bicicleta Ful Que lembrança boa Meu garoto Cafu pegou pela direita Cruzamento Tem o Larsson do outro lado Kluiver Bateu direto Dilda Obrigado Ronaldinho Dá lambreta pra cima dele Vai lambreta Lambretinha Não preferiu o driblinho Tá legal Cruzamento Dominou Dentro da área Bateu James Perder Olha o Cafu Vai lá Cafu Terminou o primeiro tempo Meia hora Não sei se terminou o primeiro tempo Confesso pra você em casa Em todo o Brasil Parada pra hidratação Parada pra hidratação Mifel Cheio de tática com o Pilo Que que é isso Pilo deixa eu te explicar aqui Como é que a gente vai fazer Pô Grandes lances de Ronaldinho Gaúcho Olha aí Levantou pro Larsson Pegou Largou Dilda Ronaldinho Abriu Boa jogada Caiu E o árbitro Tá dando Pênalti Pênalti em cima Desse ano Ronaldinho Versus Dilda Ronaldinho Dilda Tapinha Na trave Ele tava agitado Bola de novo pra Kelly Smith Bate pro James Deu assim né 9 a 7 Olha aí Atirou James pegou 10 a 8 6 a 5 0 a 0 Ai Dez de Dibu Larsson Canetou E agora Ela na caladinha Caraca 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 hein Larsson Que drible foi Foi pra cima Levou na linha de fundo Cruzamento Segunda trave Kelly de cabeça Pra trás Mais e medou lá dentro Raul Gol Dos amigos do Figo Mais de 40 Olha aí ó Tá na cara do gol Rob Keane Pega James Ó o Figo Recebeu Olha o Figo Fez o toque Pro Keane Bateu pro gol James Vai tocar pro Pirlo Jogada pelo alto Dominou Michel Salgado Termina o primeiro tempo O nível dele caiu Mas enquanto ele esteve No auge Nesse nível aí Foi sensacional E vamos falar que foi um tempo Bem considerável né Aí na seleção brasileira Aquele jogo contra a Inglaterra Aquele gol Perdendo ali o goleiro No contraperto Campeão do mundo Em 2002 Com participação relevante Embora Não fosse o ator principal né Em 2006 ele seria Ele poderia ser né Tinha o tal do quarteto mágico e tal Ronaldinho E aí Grandes clubes na vida Do Ronaldinho também Barcelona E aqui no Brasil Acho que o Atlético Mineiro né Ele deu um título de Libertadores Pro Galo Ele recuperou ali Uma parte do futebol dele né Esse no começo né Aí você Peraí peraí Deixa eu aproveitar Olha o que ele fez Olha o que ele fez Isso aí foi o Galvão Bueno É Narrando esse primeiro lance Do Ronaldinho Gaúcho Contra a Venezuela né Isso Na Copa América O Edilson Tinha sido convocado Foi cortado E o Ronaldinho Entrou como substituto E fez sucesso Daí o Sampinha do Ronaldinho E no Milan Foi bem mais ou menos Esse foi aquele jogo Foi aquele jogo Que a gente falou Foi por baixo Da barreira do Santos Isso aí assim É um negócio absurdo E aí depois começaram A inventar de deitar Jogador atrás da barreira Lembra disso E no Barcelona É a melhor fase dele Em clubes né O Messi aprendeu com o Ronaldinho Rapaz O Messi mesmo fala Ficava vendo o Ronaldinho treinar Eita Que caneta linda É incrível O Fred só joga basquete Tá aí A bola rolando Em segundo tempo Em andamento Tem muita coisa pra fazer Olha aí Vai bater pro gol Explodiu a marcação A bola foi pra fora Você curtindo Todas as emoções Do jogo Dida Levou Ronaldinho Gaúcho Autorizado Correu Ronaldinho Ronaldinho Tá bom Ronaldinho Tá bom Ronaldinho Pode pintar o cruzamento Rasteirinho Pegou Nicopolides Pelete Pelete Odimilson Ali Pico Nicopolides E aí ó Sacite Ronaldinho Sacite Ronaldinho Sacite Perder Aí não Sacite Ó o Nuno Tá de frente Nuno Bateu Nicopolides Olha o Figo Tocou pra trás Dominou Littmann Vai bater pro gol Lá dentro Gol Do time do Figo Devolveu Ah não Essa é a Sacite Dida Bateu Bateu pro Godida De novo Sacite Aê garota Lutou Por esse gol Lutou Isso aí Ninguém pode falar Sonhou E fez Pela esquerda Vai Cafu Pra fora Bateu De canhota E na sequência Triciúme Point Olha a bola Na área E o toque Bregol Lá dentro Gol Dos amigos Do Figo E o gol Foi do Nuno Gomes Tocou pra trás Arrumou Figo Bateu pro gol Bateu pra fora Vai Ronaldinho Fox Ronaldinho Fox Tocou pra trás Liberou Vai bater pro gol Bateu Frey Lá dentro Gol Dos amigos Do Ronaldo Gol do Frey Substituído Agora Vai voltar Olha aí Na cara Do gol Cafu É o seu Cafu Lá dentro Gol Do time Do Ronaldo Cafu Nicopolite Saiu Tocou Pra Kelly Eita De frente Pintou Mais um Bateu Frey Tá de brincadeira Fez o toque Abriu Ih Olha o Salgado Olha o Salgado Pra você Lofredo Gol Do time Do Figo Michel Salgado Voltou No Raul Bateu Pro gol Trisca Na trave Vai pra fora Muito bem Valeu O que vale é a fé É